Essa é uma dúvida que muita gente tem e que eu nem entendo por que as pessoas têm essa dúvida, que é se ainda vale a pena ter um site em 2020, já que você tem o Instagram como portfólio, como a sua casa, entre aspas. E a minha resposta é um categórico sim, vale muito a pena e você precisa ter um site. Se você não tiver um site, vai ser muito difícil você ter sucesso no meio digital hoje em dia. Por quê? Vamos lá. Primeiro, quem tem um site tem tráfego constante e de qualidade, caso ele use as estratégias de marketing digital que a gente tem à disposição. Por exemplo, aparecer no Google para as palavras-chave que as pessoas que estão interessadas no seu serviço de fotografia ou de filmagem pesquisam, como por exemplo também ter pins lá no Pinterest que levem as pessoas até o site também, porque por mais que as pessoas subestimem, o Pinterest é uma rede super poderosa para que você continue mandando tráfego para o seu site e tráfego de qualidade, de pessoas que estão pesquisando por aquilo que você oferece. E também você pode colocar o pixel do Google e o pixel do Facebook dentro do seu site para rastrear essas pessoas, saber se os seus resultados de marketing estão funcionando e ainda fazer remarketing para elas. Que remarketing é você mostrar anúncios para pessoas que visitaram o seu site ou páginas específicas dele e que não solicitaram um orçamento, por exemplo. E essas pessoas vão ser lembradas. Ou você visitou o nosso site e não pediu um orçamento. Essa é a sua chance. Solicite agora. Então, isso funciona demais mesmo e é muito importante. Ao contrário, por exemplo, de quem só tem o Instagram, que se você passar uma semana sem postar, possivelmente é uma semana sem ser visto. O Google vai estar te mandando para o seu site, por exemplo, tráfego 24 horas por dia, 7 dias por semana e gratuito através de SEO, que é o que eu faço muito também. E claro, você também pode pagar tráfego pago e anunciar no Google, caso você ainda não esteja ranqueando na primeira página para os termos de pesquisa que você acha interessante para o seu negócio. Então, faça o seu site. Vale muito a pena. É obrigatório ter um site se você quer vender seu serviço na internet. O site tem que ser bom e ter conteúdo de qualidade. Esse é só o segredo do sucesso.